Olá, boa tarde. Nessa terça-feira você vai ver aqui no SBT Esportes que essa semana tem Copa do Brasil. No Palmeiras devem ser e afastar a crise. Se nós jogarmos mais dois, três jogos do jeito que a gente vem jogando os últimos, as mudanças terão que ser mais bruscas. E o São Paulo já iniciou a preparação para o jogo contra a Ponte Preta. E agora é um outro jogo difícil, mas a Ponte mostrou que é um time que tem qualidade, eliminou o Corinthians em pleno Pacaembu. A gente tem que entrar ligado porque a gente não pode dar mole nessa hora decisiva. Libertadores, agora é tudo ou nada. Santos vai pegar o Bolívar amanhã. Chega um determinado do jogo que às vezes acaba pesando, né? O cansaço chega mais rápido e às vezes no fim do jogo acaba faltando um pouquinho de perna. Já o Fluminense vai ao encontro do Internacional no Beira Rio? Libertadores sempre são jogos difíceis, não dá para escolher com quem vai jogar. O importante é que a nossa equipe está focada, classificou muito bem e tomara a Deus que a gente possa fazer um grande jogo. E mais amazonenses se preparam para o Grand Prix de Atletismo do Paraguai. Para mim esse desafio está sendo muito grande pela primeira vez que eu estou participando desse campeonato internacional, porque eu já fiz nos brasileiros, mas internacional nunca saí de Manaus. E ainda no Taekwondo, o Circuito Paulista vai ter representantes aqui do nosso estado. A gente está treinando bastante, eu estou otimista. Vamos lá para mostrar o que a gente está se preparando, o que a gente treinou. Vamos mostrar, vamos tentar buscar o título para a Amazônia. Gostou? Então não saia daí, o SBT Esportes já começou. Depois da eliminação no Paulistão, o Palmeiras voltou as atenções para a Copa do Brasil. Na quarta, o Verdão pega o Paraná no jogo de ida e o futuro do Palmeiras passa pelo resultado dessa partida. Eliminado no Paulistão, o Palmeiras começa a trabalhar a reformulação no elenco e os próximos jogos podem decidir o futuro do clube. Se nós jogarmos mais dois, três jogos do jeito que a gente vem jogando os últimos, como foi o jogo contra o comercial, o Mirassol e o próprio Guarani, eu acho que a mesma indignação dos torcedores, a mesma incerteza de tudo que envolve o Palmeiras é a nossa. E aí as mudanças terão que ser mais bruscas, não propriamente, porque fica bem claro, o Filipão, assim, ou a comissão. Acho que em todos os departamentos, no caso de futebol, as mudanças têm que ser mais bruscas, porque não é esse Palmeiras que a gente quer ver jogando. E Filipão, fica? A partir do momento que nós não confiarmos mais no trabalho dele ou tivermos, acharmos que ele não está conseguindo extrair do grupo aquilo que nós necessitamos, eu acho que não é a multa que vai prendê-lo aqui. Com o treinador e estes jogadores, o Palmeiras enfrenta amanhã em Curitiba o Paraná, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E Filipão tem problemas para montar o ataque. Michael Leite se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e ainda há dúvida. Luan está fora. O atacante foi suspenso por cinco jogos em competições nacionais na última rodada do Brasileirão do ano passado. Ainda pela Copa do Brasil, o São Paulo vai pegar a Ponte Preta na quinta-feira em Campinas. Semana que pode ser decisiva para a vida do tricolor paulista no semestre. Quinta tem oitavas de final da Copa do Brasil. A partida é em Campinas contra a Ponte Preta. A macaca vem animada, eliminou o Corinthians. Por isso, os jogadores esperam muitas dificuldades. E agora é um outro jogo difícil, mas acho que a Ponte mostrou que é um time que tem qualidade. Eliminou o Corinthians em pleno Pacoembu. E a gente tem que entrar ligado porque a gente não pode dar mole nessa hora decisiva. A maratona continua no domingo, clássico contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Por isso, atenção total para não colocar em risco a temporada por conta de dois jogos. E hoje começa uma promoção nova aqui no programa. Torcedores do Botafogo e do Vasco, fiquem atentos. Você pode levar para casa. Olha que legal, que bonita. Essa flâmula do Botafogo. Legal, né? Bonita. Olha só aqui atrás. Você pode levar para casa essa flâmula do Botafogo. E tem também a do Vasco. Esses times aí, ó, que estão na final da Taça Rio. Você pode levar, ó, essa flâmula para enfeitar aí seu quarto, seu escritório, enfim. Para ganhar, para levar para casa, você pode... Você entra na nossa página no Facebook. Acessa lá a nossa página do Facebook, SPT Esportes AM. E coloca lá uma foto ou um vídeo mostrando todo o amor que você sente pelo seu time do coração. Não esqueça. É uma foto ou um vídeo lá na nossa página do Facebook, SPT Esportes AM. Eu quero ver toda a criatividade da galera agora nessa promoção, hein? Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas no próximo bloco, você vai ver a preparação do Santos e Fluminense para Libertadores. É daqui a pouco, não perca. É daqui a pouco, não perca.